Música Governo de Alagoas, Ministério da Defesa e Exército Brasileiro assinaram um termo de exceção de parte do terreno do Exército localizado no bairro do Farol. A área requisitada ao 59º Batalhão do Exército possui cerca de 16 mil metros quadrados. O terreno cedido fará parte de um novo eixo viário que irá servir de opção de escoamento do tráfego da Avenida Fernandes Lima. Eu quero testemunhar o grande empenho, o esforço que o ministro fez para nós viabilizarmos esse convênio que estamos por assinar agora. Um benefício importante para o Estado de Alagoas que é a sessão negociada com o Estado de uma área para construir uma via que vai facilitar a mobilidade urbana de Maceió. Chegamos a um denominador comum e vamos garantir ao Exército o pleno funcionamento do quartel, que é fundamental para Alagoas também, e vamos garantir ao cidadão ter condição de gastar menos tempo da sua vida no trânsito. Com a sessão do terreno, as obras que serão custeadas pelo Estado de Alagoas devem iniciar dentro de três meses. Também serão desapropriadas ao menos dez áreas localizadas na região próxima ao quartel. O ministro Aldo Rebelo anunciou também um acordo fechado com a Universidade Federal de Alagoas para sediar o campus Nordeste do Instituto Avançado de Estudos e Pesquisas do Ministério da Defesa. Legenda Adriana Zanotto